Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 15 de maio. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Câmara aprova texto base da MP dos Portos. Texto deve passar pelo Senado amanhã. Medida provisória aprovada no plenário vai fortalecer ensino profissionalizante. O ministro da Justiça vinha esta manhã ao Senado falar sobre as políticas públicas da pasta. E veja como foi a audiência conjunta de duas comissões ontem com a presidente da Petrobras, Graça Poster. A Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada o texto base da MP dos Portos. Falta agora concluir a votação de 14 destaques à medida provisória que cria regras para as futuras concessões, arrendamento e autorizações para exploração de portos e instalações portuárias. Os parlamentares rejeitaram a emenda do PMDB, que, entre outras mudanças, permitia a prorrogação de contratos de arrendamento uma única vez pelo prazo previsto no contrato. Para não perder a validade, a MP ainda tem que ser aprovada no Senado até amanhã. Veja na reportagem de Glauciene Lara. Na Câmara, o dia foi movimentado pelas negociações. O governo continuou concentrado em aprovar a MP dos Portos no prazo. E, desta vez, mandou o ministro da Agricultura, Antônio Andrade, para tentar convencer os parlamentares. É uma modernização dos portos. A agricultura é a mais beneficiada. O agronegócio beneficia diretamente com essa medida provisória dos portos. O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo também veio defender a MP em nome do setor produtivo. O custo portuário no Brasil, comparado com portos competitivos, países competitivos, nós chegamos a pagar três vezes mais caro. Precisa aumentar a capacidade dos portos. E como é que você aumenta a capacidade dos portos? Você deixa o negócio fechado. Você tem que abrir. Abrir para concorrência. Abrir para novas empresas, novos investimentos. A primeira tentativa de votar a MP no plenário, ao meio-dia, fracassou pela obstrução de nove partidos, entre eles o PMDB, principal aliado governista. Mais tarde, os PMDBistas desistiram de obstruir, apesar do desacordo com o governo em alguns pontos. Deputados do partido negam que a negociação incluiu emendas parlamentares ao orçamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, reachar-se o nome da casa. Por essas coisas, né, distorcidas que aqui e acolá surgem, é que se Deus quiser, no mês de junho, até o recesso, nós vamos aprovar aqui uma emenda constitucional, tornando positivo o orçamento em relação às emendas parlamentares, portanto, individuais. Para acabar com essa distorção, que eu sei que não é o pensamento do governo, que sabe que não é assim que se conquista a consciência do parlamentar. O PMDB rejeita qualquer liberação de emenda parlamentar nesse momento. Não mandará ofício pedindo nenhuma liberação de emenda. Não queremos saber dessas emendas. Só vamos pedir qualquer liberação de emenda após a votação da PEC da emenda impositiva. Essa é uma opção debancada. Mesmo assim, a oposição é contra a medida. Por que os portos estão a desejar? Porque o Lula baixou um decreto em 2008, impedindo exatamente a privatização e o investimento e a modernização dos portos no Brasil. Basta revogar o decreto do Lula, está 100% aberto para investirmos e trazermos eficiência e resultado para o processo de transporte no Brasil. Enquanto os deputados discutiam, o Senado decidiu prorrogar a sessão até meia-noite para receber e ler a medida provisória vinda da Câmara. Por negligência da Câmara, nós iríamos ser obrigados a, em 24 ou 48 horas, apreciar o texto que poderia estar em vado de dúvidas. Dúvidas decorrentes de acusações entre deputados da base do governo. Não há de se dizer que, neste momento, nenhum senador ou nenhuma senadora deixa de conhecer o parecer dado pela Comissão Mixta sobre qualquer MP. O que for possível fazer, nós faremos, porque essa medida provisória é uma medida de interesse do país. Mas nós não vamos fazer o que não for possível. Se essa casa entender que não há como apreciar a medida provisória, é evidente que nós não vamos apreciar a medida provisória. O Plenário do Senado aprovou duas propostas na sessão de ontem. Um projeto que cria incentivos à produção de caju e uma medida provisória que fortalece o ensino profissionalizante. A medida provisória perderia a validade nesta quarta-feira. O texto amplia a lista de instituições beneficiadas pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Antes, apenas escolas públicas de ensino médio tinham direito à bolsa-formação. Agora, o benefício vale para universidades, escolas tecnológicas e profissionalizantes, sejam públicas ou privadas. O governo compra, vamos dizer assim, vagas e oferta nas regiões que disponibilizam cadastro de inscrições para essa formação. Então, é um curso da maior importância. Eu acredito que o maior problema, nesse momento de desenvolvimento, de crescimento do Brasil, é a profissionalização. Garantindo a profissionalização para pessoas que estão, por exemplo, desempregadas ou mesmo que já estejam trabalhando, mas ainda é um trabalho precário, isso dá a condição da empregabilidade, de uma estabilidade pela competência para quem já trabalha e, o mais importante, de um emprego novo para quem não tem um emprego. O Ministério da Educação ainda vai definir os cursos contemplados pelo programa. A prioridade será para áreas como inovação tecnológica e competitividade da economia. O plenário aprovou ainda um projeto de lei que autoriza o governo federal a criar o Fundo de Apoio à Cultura do Caju. O dinheiro do Funcaju será usado para estimular a produção no Nordeste e fortalecer a exportação. A matéria vai à sanção da presidente Dilma Rousseff. Nós sabemos da relevância do cultivo do caju para os estados nordestinos. No começo dos anos 2000, a caju cultura gerava 300 mil empregos no Nordeste brasileiro. Empregos estes que são extremamente necessários para a sobrevivência da nossa gente. Por ser a produção do caju um setor estratégico para a economia nordestina, ela precisa ser protegida por lei e fomentada com recursos do fundo próprio. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Infraestrutura tem na pauta projeto que incentiva a exploração e implantação de centrais de energia eólica. O texto prevê corte de 100% na tarifa do uso dos sistemas de transmissão e distribuição desse tipo de energia. A audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional para discutir a atuação da Embrapa Pantanal em Mato Grosso do Sul e o desenvolvimento sustentável na região. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para daqui a pouco às 9 horas da manhã. Quem traz as informações sobre a pauta da comissão é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. Na pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira, estão duas indicações de nomes para ocupar vagas no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público. Os senadores vão sabatinar a advogada Gisela Gondim Ramos, indicada para o CNJ pelo Conselho Federal da OAB e também o Subprocurador-Geral do Trabalho, Jefferson Luiz Pereira Coelho, indicado pela Procuradoria-Geral da República para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Depois das sabatinas, a comissão vai ouvir o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ele vem falar sobre as diretrizes e prioridades da pasta para 2013. André? Obrigado, Inalva. Outras duas comissões se querem na manhã desta quarta-feira. A Comissão de Assuntos Sociais tem na pauta um projeto que obriga operadoras de planos de saúde a garantir atendimento de emergência em hospitais de grande porte. A Comissão de Educação faz audiência pública com um grupo de alunos vencedores da Olimpíada Brasileira de Matemática de 2012, vindos da cidade de Paulista, no interior da Paraíba, orientados pela professora Jornilda Ferreira. Eles ganharam 22 medalhas na competição. E antes das votações no plenário, o presidente Renan Calheiros teve uma agenda com temas ligados aos estados e municípios. Deputados estaduais de São Paulo entregaram uma carta ao presidente Renan Calheiros contra o projeto do ICMS Interestadual aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. O texto, que aguarda a votação no plenário, muda a proposta inicial de unificação de todas as alíquotas em 4%. Os parlamentares criaram três índices. 4% nas regiões sul e sudeste, 7% no norte, nordeste e centro-oeste e no Espírito Santo, e 12% na Zona Franca de Manaus e demais áreas de livre comércio da região norte. De acordo com esse deputado, o presidente Renan disse que vai promover mais discussão sobre o assunto. Ele vai fazer uma ampla discussão antes da votação, ele vai conversar com as lideranças, nós também conversamos hoje com o vice-presidente da república, está falando com a presidente, o governador também, falando com a presidente da república, está todo mundo se movimentando para dar uma solução definitiva que seja boa para o país. Em outra reunião, prefeitos da região nordeste, acompanhados de senadores, pediram apoio do congresso no combate à seca. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, a atual estiagem é a pior dos últimos 50 anos e já deixou mais de 1.400 cidades em estado de emergência. Estamos propondo uma articulação mais efetiva, na forma, primeiro, de prevenção e estruturação do combate à seca, e a segunda, que seria questões momentâneas. Por exemplo, a criação de um cartão para que a prefeitura possa adquirir água, por exemplo, para abastecer os carros-pipa, que hoje não tem como fazer. O mais urgente é nós termos a garantia do alimento para o gado, isso aí o governo já está fazendo, e algum tipo de compensação para os municípios por conta da queda acentuada das receitas. Renan Calheiros recebeu ainda a nova diretoria da Frente Nacional de Prefeitos. Entre outros assuntos, eles demonstraram preocupação com a falta de médicos nas pequenas cidades e nas periferias dos grandes centros. Nós estamos endossando completamente a proposta do governo federal de trazer médicos do exterior, médicos com qualificação, mas que venham atender à saúde básica. Eles não vêm para operar, não vêm para trabalhar em hospitais, não vão trabalhar em UTI. Eles irão trabalhar no programa Saúde da Família. As comissões de infraestrutura e de assuntos econômicos ouviram ontem em audiência pública a presidente da Petrobras, Graça Foster. Ela fez um balanço positivo da situação da empresa. A Petrobras vai investir até o final do ano 45 bilhões de dólares, que vão garantir a instalação de sete novas unidades de exploração de petróleo. Os campos do pré-sal já estão produzindo 311 mil barris por dia e devem chegar a um milhão nos próximos quatro anos. A presidente da Petrobras disse que o consumo de gasolina vai aumentar 3,2% neste ano e o de óleo diesel, 5%. As novas refinarias só começam a operar em 2014, mas ainda assim, ela garantiu que a produção de combustíveis vai aumentar por causa de melhorias na logística. Dessa forma, vai ser possível diminuir a importação de derivados de petróleo. Graça Foster afirmou que o reajuste do preço dos combustíveis ajudou a empresa a aumentar o lucro operacional no primeiro trimestre do ano. Ela disse que não estão previstos novos reajustes, mas argumentou que os preços devem ser alinhados com o mercado internacional. Por que é importante a gente buscar a convergência de preço? Porque a indústria de petróleo é uma indústria dolarizada. Por exemplo, nós pagamos as participações governamentais, elas são em dólar por barril, dólar do dia. 74% da dívida da Petrobras está em dólar. A presidente destacou que a captação de 11 bilhões no primeiro dia da oferta de títulos feita pela Petrobras nesta segunda-feira, demonstra a confiança do mercado na empresa. Nós tivemos uma oferta de 45 bilhões de dólares e captamos 11 bilhões de dólares e isso demonstra a confiança que o mercado tem no que a Petrobras faz, demonstra a confiança no nosso portfólio do que nós faremos até 2020 e demonstra fundamentalmente a confiança que o mercado de capitais tem no Brasil. Segundo Graça Foster, a Petrobras mantém a política de vender ativos que não interessam mais à companhia, como a subsidiária da Argentina. Mas ela negou que a empresa já tenha sido vendida, como informaram os jornais argentinos. Eu não devo comentar nome das empresas com as quais nós estamos discutindo o assunto. Então não há venda, não há vinculação, não há compromisso, nenhum tipo de compromisso. E a qualquer momento, qualquer um dos lados pode sair da mesa. O que nós podemos constatar aqui é o crescimento do lucro da empresa, é o crescimento das ações de exploração e vamos ter o crescimento na produção. Portanto, aquele que é o objetivo da Petrobras está plenamente atendido. Parece que até os aços conspiraram a favor da presidente da Petrobras. Chegou aqui num dia em que os leilões estão sendo feitos na Agência Nacional de Petróleo, em que a empresa foi muito bem classificada pela Standard & Poor's, que é uma agência que faz avaliação de desempenho, e os números da venda dos títulos da Petrobras, dos ativos da Petrobras, que alcançaram um valor recorde e num momento importante. Ou seja, era a segunda mais importante em valor do mundo, só superada pela da Apple. Então isso já foi uma referência do clima de otimismo que o governo tem. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.